Sorri de mim Eu não vou chorar E por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Escutou do seu amor Sorri de mim Pode zombar, eu sei Eu não vou chorar E por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Desfrutou do seu amor Sorri de mim Pode zombar, eu sei Eu não vou chorar Que por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Desfrutou do seu amor Sorri de mim Sorri de mim Pode zombar, eu sei Eu não vou chorar E por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Desfrutou do seu amor Desfrutou do seu amor Desfrutou do seu amor Desfrutou do seu amor Brasil Desfrutou do seu amor Não tem 사망 que já